Namaskaram Sadhguru, uma pessoa pode usar a sexualidade como um meio para alcançar sua própria natureza suprema? A sexualidade é um caminho para o divino? Se você quiser olhar dessa forma, tudo pode ser um caminho para o divino. Tudo na existência. Cada átomo na existência pode ser uma porta para o divino. Se você souber como abri-la. Nesse sentido, sim, a sexualidade também é uma porta para o divino. A razão pela qual alguém pode ter falado sobre isso é... Porque, de muitas maneiras, é... Uma certa quantidade da sua energia vital é dedicada à sua sexualidade, a menos que você a transforme. Naturalmente, para garantir que a atividade reprodutiva aconteça e a raça seja preservada. A raça humana seja preservada. Uma certa quantidade da sua energia é naturalmente dedicada ao processo sexual. Em termos de sobrevivência, a procriação é uma parte importante da sobrevivência. Porque a sobrevivência não é apenas sobre o seu corpo. A sobrevivência é sobre... A sobrevivência da espécie. Então, quando o instinto de sobrevivência é sobre a espécie, naturalmente a sexualidade, tem uma certa energia dedicada a ela. A menos que você possa conscientemente transformá-la, ela está ativa no sistema. Você não pode negá-la. Talvez esteja ativa em diferentes intensidades em pessoas diferentes. Talvez não na mesma intensidade. Em algumas pessoas pode ser muito forte. Em outras pode ser apenas uma fase passageira. Então, podemos usar a sexualidade como um caminho para o divino? Eu aconselharia que você lidasse com a sexualidade como sexualidade. Em vez de tentar transformá-la em um processo espiritual. Porque isso envolve uma disciplina extrema. Da qual você não é capaz. Eu diria que a maioria de vocês, quase todos vocês, são incapazes desse tipo de disciplina que é necessária. Quando um instinto de sobrevivência natural está envolvido, trazer a consciência necessária para isso. E pegar esse instinto natural que está tentando cumprir um tipo de propósito e transformá-lo em uma possibilidade suprema. Requer muito mais do que você pensa. Agora, se você não tem problemas de culpa sobre a biologia básica do seu corpo, você a conduz na medida em que é necessário para você como pessoa. Você não precisa atender aos padrões sociais. Nem precisa competir com as fazendas de reprodutores. À sua volta. Sim. Como pessoa, até que ponto é a sua necessidade? Por favor, veja isso. Não estabeleça padrões sociais para isso. Se você seguir isso, se não se envolver com o que está acontecendo nos padrões sociais, você verá que a maioria de vocês precisa de muito pouca sexualidade, na verdade. As pessoas são encorajadas pelo que está acontecendo à sua volta. Elas pensam que se não forem como todos os outros afirmam ser, então, talvez não estejam vivendo uma vida normal. Por causa dessas ideias, elas estão tentando fazer coisas que não são essencialmente elas. Se você seguir o seu próprio processo natural, verá que a maioria das pessoas precisa de muito pouco. Apenas algumas pessoas têm uma hipersexualidade. Para o resto, não é. Algo tão forte está lá. Mas não é algo tão forte. Certa vez aconteceu que um homem de 92 anos foi ao médico. O médico fez um exame clínico nele e disse sua pressão arterial está um pouco alta. Então, imediatamente, este homem de 92 anos perguntou Isso significa que tenho que desistir da minha vida sexual? O médico perguntou Bem, qual delas? Pensar sobre isso ou falar sobre isso? O mundo está pensando demais sobre isso. Eles estão pensando demais sobre isso. Não é normal. A sexualidade é apenas uma pequena parte sua. Mesmo neste corpo físico. A sexualidade é apenas uma pequena parte do seu corpo, não é? Por que se tornou tão grande? Simplesmente por causa de ideias erradas. Em primeiro lugar, você não aceitou a simples biologia de um homem ou de uma mulher como ela é. Você está tentando torná-la algo diferente do que é, não é? Se você simplesmente olhar para o corpo humano exatamente como ele é, não há muita sexualidade nele. Mas agora, tudo está distorcido na mente das pessoas por causa das ideias de certo e errado, culpa e punição e qualquer outra bobagem. Isso se tornou tão grande. Se você simplesmente aceitasse isso como uma parte da sua vida, seria uma parte muito pequena dela. Então, você não estaria pensando em como usar sua sexualidade para alcançar o divino. Tantas outras coisas estão desempenhando um papel muito mais importante, não é? Comida, ir ao banheiro, isso tem mais envolvimento do que a sexualidade, não é? Por que você não pensou posso usar meu processo de ir ao banheiro como um caminho para o supremo? É mais essencial, não é? Não é mais compulsivo? Não é mais compulsivo? Então, por que você não pensou como podemos usar o ato de urinar como um caminho para o supremo? Tal ideia nunca veio, não é? Porque ninguém nunca lhe disse que você tem que se sentir culpado ou certo ou errado sobre seus problemas de banheiro. essa única coisa eles a fizeram tão grande que quanto mais a aumentavam mais resistência e mais conflito em sua mente. Isso tomou sua mente, esse é o problema. Então, se você me perguntar existem tantas outras maneiras mais fáceis de fazer isso. Por que tentar usar a sexualidade como o caminho para o divino? Sabe quando quando começamos a atividade comercial na Isha estávamos pensando em que nome dar para isso? Eles sugeriram muitos nomes eu disse não, nada disso vamos chamar de Isha Business eles disseram é muito direto eu disse eu quero que seja direto porque se você disser qualquer outra coisa as pessoas terão todo tipo de ideia as pessoas acreditam que a Isha só pode oferecer serviço e se você fizer negócios as pessoas virão fazer negócios com você e esperarão que você faça Dharma com elas. Então, com o próprio nome eu queria que fosse muito claro Isha Business estamos fazendo negócios não tenha dúvidas sobre isso nem nós temos qualquer problema com isso então, o mesmo com você você lida com sua espiritualidade separadamente sua sexualidade separadamente elas não estão conectadas posso conectá-las sim, você pode conectar tudo à espiritualidade é possível não estou dizendo não mas por que escolher um caminho difícil? por que escolher um caminho onde há tanta compulsividade e tentar torná-lo consciente? em vez disso existem maneiras mais fáceis de se tornar consciente um caminho que escolhera